Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma ferramenta IA para criar vídeos sem marca d'água. Crie vídeos gratuitos excelentes em poucos minutos, utilizando a dica que eu vou passar no final deste vídeo. Se este vídeo estiver ajudando você de qualquer maneira, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Bom, então chega de enrolação, vamos ao vídeo. Bom pessoal, vamos então continuar o nosso vídeo. Esta aqui é mais uma plataforma de inteligência artificial para a criação de vídeos. A gente consegue criar vídeos de maneira gratuita utilizando esta plataforma. Claro que a plataforma também tem seu plano pago, mas a gente consegue começar a utilizar ela de maneira gratuita sem problema algum. Aqui na página inicial da ferramenta a gente tem diversas informações, tá galera? Vocês estão vendo, tem bastante informação aqui. Vocês podem dar uma conferida melhor depois. Eu vou passar o link da ferramenta no decorrer do vídeo para vocês. E aqui na parte de cima, no menu da ferramenta, a gente tem aqui bastante informação. Vamos ver aqui os templates. Vou até traduzir aqui para a gente ver melhor. Aqui a gente tem os modelos. Temos aqui por função, por caso de uso. Então aqui temos aqui por função, por marketing, vendas, operações, recursos humanos, recrutamento. Aqui por caso de uso, atualizar vídeos, vídeos de anúncios, vídeos de celebração. Já obrigado, vídeos educacionais. Então são várias possibilidades aqui de criação de vídeos que a gente tem utilizando esta ferramenta, galera. E o melhor de tudo, como eu falei, a gente consegue começar a utilizá-la de forma gratuita. Aqui em características, a gente também tem aqui, ó. Marca, modelo, animações, editor de vídeo, trilha sonora. Enfim, tem bastante coisa bacana. Temos aqui, ó. Ferramentas, aparador de vídeo, cortar vídeo, remover áudio do vídeo, enfim. Tem bastante coisa legal aqui que a gente consegue estar utilizando aqui com os recursos da plataforma, tá, galera? Então vocês façam os testes de vocês da melhor maneira possível. Assim que vocês terminarem de criar a conta de vocês aqui nesta página, vocês vão cair nesta página aqui, pessoal. E é aqui que a brincadeira começa, ó. A gente tem algumas opções aqui ao lado esquerdo. Eu vou traduzir a página aqui para a gente pegar melhor aqui as informações. Então aqui temos, ó, a página inicial, né? Modelos, projetos, ativo e marcas. Mas vamos clicar aqui na opção de novo vídeo, ó. Comece a partir do nosso assistente de vídeo. Gerar um vídeo para qualquer mensagem em minutos. Vamos utilizar aqui esta primeira opção, tá, galera? A gente poderia também utilizar as outras opções, mas vamos começar aqui com esta aqui. Vamos ver aqui a ferramenta que está carregando. Aqui está me perguntando, ó, que vídeo você está tentando fazer. Comece com o vídeo pronto, você poderá fazer alterações mais tarde. Beleza. Então aqui estou fazendo um vídeo para explicar, promover, celebrar, anunciar ou apresentar. É, vai ser um vídeo para explicar. E aqui eu vou escolher dicas úteis. Vou escolher aqui um estilo. Vou manter aqui em 16 por 9 mesmo. E vou escolher aqui o tema moderno. Então aqui você poderia escolher qualquer uma destas opções aqui, tá, pessoal? Fica ao critério de vocês. E aqui nesta parte também a mesma coisa. Poderia escolher qualquer uma destas configurações aqui. Assim que terminou de configurar aqui esta parte da ferramenta, vamos clicar aqui em próximo. Agora aqui nesta etapa, galera, vamos informar para a ferramenta sobre o que vai ser o nosso vídeo. Eu vou colocar aqui que o meu vídeo vai ser sobre inteligência artificial. Inteligência artificial. E vou clicar aqui em fazer meu vídeo. A ferramenta já começa aqui a fazer a criação para a gente, ó. Como está informando, ó. A gente aqui apenas espera para a ferramenta entregar aqui o resultado. E a gente começar a fazer a nossa edição aqui da melhor maneira possível, utilizando a plataforma de maneira gratuita, como eu falei para vocês. E aí está o nosso vídeo, pessoal. Aqui a gente já tem um rascunho do vídeo, né? Já está bem adiantado. Vai facilitar demais aqui o nosso trabalho. E a partir daqui tudo é uma questão de editar o vídeo da melhor maneira possível. Uma coisa aqui que eu gosto sempre de fazer, tá, galera? Como vocês podem observar aqui, ó. O vídeo está com uma música de fundo. Eu gosto de tirar essa música aqui para evitar direitos autorais na plataforma do YouTube. Tirar ela então aqui, ó. Prontinho. Selecionei a música e tirei ela do meu vídeo. Caso você tenha se arrependido de ter tirado a música, você pode dar um Ctrl Z. Ali está a música novamente, galera, ó. Como eu realmente não quero a música, eu vou selecionar a música e vou clicar aqui para excluir ela novamente. Aqui a gente tem algumas opções ao lado esquerdo. A gente tem aqui, ó. Design em modo e script em modo, tá? A gente pode fazer muitas alterações aqui nesse vídeo sem problema algum. Também podemos aqui, pessoal, adicionar uma narração no vídeo, ó. Temos aqui texto ou speech e temos aqui, inclusive, a versão em português aqui das narrações, galera. Eu vou mostrar para vocês, ó. Temos aqui, ó, o Thiago e temos aqui também a Flávia, ó. Português Brasil, ó. As duas opções aqui, ó. Então fica essa dica para vocês. Caso vocês queiram utilizar aí as narrações da plataforma, vocês podem utilizar também sem problema algum. Caso vocês queiram aqui, né, pessoal, mudar essa legenda aqui de inglês para português, é muito simples. Vocês vão querer provavelmente utilizar uma narração em português. Mas, você simplesmente vem aqui em script em modo, ó. E aqui a gente tem toda a legenda do nosso vídeo, ó. Basta aqui selecionar a legenda que a gente quer traduzir. Clica com o botão direito do mouse e vir aqui, ó. Traduzir seleção para português. E aqui está a nossa legenda já traduzida, tá, pessoal? Muito simples como eu mostrei para vocês, ó. Seleciona. Clica com o botão direito e traduza. Ali já vai sendo traduzido aqui. Tudo ao mesmo tempo, ó. Bem simples mesmo, galera. Então, aqui já traduzi três partes aqui para mostrar para vocês como é que funciona. Botando aqui para design e modo, ó. A gente tem aqui as opções do nosso vídeo. Vou botar o vídeo aqui para rodar. Como vocês podem ver, ó. Fica um vídeo bem legal, bem interessante. Ele adiciona aqui, inclusive, outros vídeos no nosso vídeo. Outra coisa bem legal que dessa ferramenta, pessoal, que a gente pode também pesquisar aqui pelas mídias, ó. Pode alterar as mídias do nosso vídeo. Temos aqui imagens, os vídeos, então tem bastante coisa bacana que a gente consegue utilizar aí, se tem problema algum nos nossos vídeos. Um vídeo bem atraente. Também temos aqui os gráficos, ó. Então, tudo é uma questão de a gente configurar o vídeo da melhor maneira possível, como eu falei para vocês. Vocês também têm aqui, pessoal, ao lado direito, ó. Algumas opções que vocês podem fazer o teste aqui com a ferramenta. Ela tem aqui para mudar aqui o fundo do vídeo. Temos aqui para mudar a cor de fundo do vídeo, também aqui nessa opção. Então, aqui tudo é uma questão de a gente fazer os testes, né, para utilizar essa ferramenta aqui de maneira gratuita com a dica que eu vou passar agora para vocês. Vocês podem fazer quantos vídeos quiserem aqui dentro dessa plataforma, tá, galera? Inclusive, editando esse mesmo vídeo aqui várias vezes, fazendo as alterações que vocês querem. E sempre que vocês tiverem o vídeo aí pronto, dado como satisfeitos aí com o resultado, vocês vão observar que o vídeo vai estar sem a logomarca da empresa. Isso é muito interessante, porque não vai ter a marca d'água aí para vocês precisarem remover depois. Basta vocês simplesmente gravarem a tela aqui de vocês, né, utilizando o OBS Studio, por exemplo, que é um gravador de tela muito simples de utilizar e gratuito. Mas tem muitos gravadores de tela que vocês podem utilizar, tá, galera? Basta fazer uma rápida pesquisa aí no Google, né, que vocês vão ver aí diversas opções. E, melhor de tudo, várias são gratuitas. Então, basta vocês fazerem aí uso desse recurso que eu estou passando para vocês. Se vocês clicarem aqui nesse botão de Publish, tá, pessoal? Vocês vão ter o vídeo, mas vai ter o logo ou marca. Então, eu não recomendo. O mais certo aqui é a gente simplesmente gravar a tela mesmo. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau.